Fala Tech! Hoje eu quero apresentar para vocês o painel de controle ou painel inicial da Hostinger. Porque como eu já falei neste outro vídeo aqui, nós estamos de mudança para os servidores da Hostinger. Então eu achei interessante produzir alguns vídeos para vocês conhecerem melhor esta empresa de hospedagem e também os serviços que ela oferece. E o mais legal ainda é que tem cupom de desconto para você, meu amigo e amiga Techer. Dá uma olhadinha no primeiro link aí embaixo da descrição, tem também o cupom e se você usar ele, você vai ganhar um descontão exclusivo. Então não perde mais tempo se você está procurando onde hospedar o seu site, a sua loja virtual, o seu blog ou qualquer projeto web que você esteja trabalhando. Dá uma olhadinha no link aí, no primeiro link. Use o cupom do Tech Zoom que assim você vai ganhar um desconto e vai ter um servidor e uma empresa de hospedagem muito poderosa e muito legal para te apoiar ali em todos os processos. Agora continua comigo para você conhecer todos os recursos que você encontra na Hostinger a partir do momento que você escolhe um plano de hospedagem. A primeira coisa que é importante que você conheça é o site da Hostinger. É onde você encontra todos os produtos e serviços que eles oferecem para você colocar o seu projeto online. Aqui no site você vai encontrar vários produtos, vários serviços, como uma hospedagem de site ou a hospedagem especialmente criada para a Wordpress. Você tem outros serviços como uma hospedagem cloud, você tem hospedagem com cPanel, tem VPS e tem hospedagem Minecraft. Inclusive, eu vou falar sobre essa hospedagem Minecraft muito em breve, porque é um serviço muito legal. Então, como eu já falei, clica no primeiro link aí na descrição, usa o cupom do Tech Zoom para você criar a sua conta e ganhar um descontão. Agora vamos conhecer tudo que eles oferecem para quem hospeda um site dentro dos servidores da Hostinger. Depois que você escolheu o serviço ou produto de hospedagem lá na Hostinger, você tem acesso a um painel. Nesse painel você gerencia toda a sua hospedagem, seus e-mails, gerencia os seus domínios e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, dá uma olhadinha aqui, que este é um painel super completo e muito interessante. Você tem logo de cara a hospedagem, então é aquilo que você contratou. Nesse caso, eu estou usando o meu domínio techcast.com.br. Aqui eu tenho a opção de editar o meu domínio ali, a minha hospedagem. Então, eu consigo configurar tudo o que eu preciso como HTTPS, consigo colocar o site em modo manutenção, consigo configurar aqui meus domínios, meus e-mails. Então, eu tenho um menu completo aqui que eu posso gerenciar aquele site ou aquele domínio ou aquele projeto que eu estou trabalhando naquele momento. O legal é que no futuro eu vou produzir vídeos mostrando cada um destes recursos. Hoje é um overview, mas se você tiver alguma dúvida logo de cara, o que eu faço ali na parte de domínios, como eu crio um e-mail, deixa nos comentários que eu vou poder ver qual é a sua dúvida e assim eu consigo produzir conteúdos que façam sentido para você, para o seu crescimento e para o seu conhecimento. E voltando aqui, você tem ainda a parte de plugins, onde você pode habilitar e instalar novos plugins. E se você trabalhar com WordPress, tem algumas coisinhas aqui bem interessantes também que eu quero mostrar em breve em outros vídeos. Aqui em cima no menu superior, olha só, você tem o início, hospedagem, várias coisas. E é por aqui que você navega em todas as opções desse painel inicial. Então, aqui na parte de hospedagem, você consegue ver todos os serviços de hospedagem que você tem, os domínios que você está cadastrado, que você está usando ali dentro da Hostger e consegue gerenciar tudo isso nesse painel aqui desse jeito. E isso é muito legal porque é super rápido. Você está lá e fala, ah, eu tenho dois domínios, eu quero gerenciar agora o domínio 1. Você vai lá e só gerencia ele. Ou você configura todos os domínios dentro de uma única hospedagem. Então, eles possibilitam tudo isso para você. E a parte de gerenciamento, meu, estou adorando, porque é muito fácil, é muito simples, eu chego onde eu quero rapidamente. E se você quiser testar isso também, como eu falei, usa o cupom aí do TecZoom, porque aí você ganha um desconto e pode fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui também. Agora, voltando, você tem também aqui a parte de e-mails. Essa parte de e-mails é legal porque você pode cadastrar os seus e-mails, pode gerenciar o espaço em disco daquele e-mail, daquelas contas ou daquela conta específica. E se você quiser hospedar os seus e-mails em outro servidor, como no Gmail ou Outlook.com ou Zorro, eles deixam também. Daí você vai lá e muda os seus DNS, você edita o DNS, coloca lá os registros MX e aponta para onde você quiser. Inclusive, se você tem dúvida sobre isso, deixa também nos comentários que eu posso produzir um conteúdo só para falar sobre servidores de e-mail e também de registros MX lá no DNS. Você também tem aqui a parte de domínios. Caso você queira registrar um domínio na Hostinger e já ter tudo aqui dentro, você também pode fazer isso através deste menu. Você tem a parte de servidores, então de repente você está precisando de um servidor muito mais parrudo, alguma coisa muito mais poderosa para hospedar uma aplicação web ou um produto que você está criando para a sua startup. Você também tem os serviços de servidor VPS aqui dentro da Hostinger. SSL é essencial, então é importante que você trabalhe, que você deixe o seu site seguro. Aqui você também tem como gerenciar isso por domínio. Você pode configurar o SSL e isso é sensacional, porque é logo aqui. Você não precisa acessar linha de comando, você não precisa acessar o SSH, o Bash, nada. Você faz direto no painel. E só isso aqui já me fez ganhar um tempão que vocês nem imaginam. E eu acredito que você também vai poder aproveitar isso, porque só de poder fazer isso direto no navegador é sensacional. Quem já configurou o SSL na unha sabe do que eu estou falando. Voltando aqui, você tem a parte de criador de sites. Então é uma ferramenta que você pode usar para criar o seu site visualmente direto no navegador. Inclusive, o próximo conteúdo que eu quero fazer é mostrando como você pode criar um site do zero utilizando, trabalhando com esse criador de sites. Só que eu quero a ajuda de vocês. Deixem nos comentários que tipo de site vocês querem ver eu criando. Querem uma loja virtual? Comenta aí embaixo. Querem um blog? Comenta aí embaixo. Querem um catálogo online, um classificado online? Deixa aí embaixo. Aproveita e comenta tudo o que você quiser aí embaixo, porque assim vai ficar bem legal. E voltando aqui para o nosso querido painel, nós temos as faturas. Então aqui é onde você gerencia tudo o que você tem de serviço ou produto contratado na Hostinger. E você tem uma parte aqui de ajuda que é sensacional. Aqui, tudo o que você precisar, que você tiver dúvida, com certeza vai ter uma resposta aqui. E se não tiver, você pode entrar em contato direto com o suporte dos caras e eles vão te ajudar rapidamente. E se for algo que foi solicitado pela primeira vez, alguma dúvida muito específica, eles depois vão colocar aqui na sessão de ajuda, porque com certeza outra pessoa vai também buscar isso e já vai encontrar aqui. Então é bem legal. Essa central de conhecimento da Hostinger é completinha e tem tudo o que você precisa para hospedar aí o seu site, seu projeto de um jeito mais fácil e até se virar sozinho ali em uma ou outra dúvida. Mas o legal é que o suporte dos caras funciona. Eu já usei, quando eu estava migrando o site ali para o servidor deles, eu usei o suporte deles ali, mais para testar mesmo. E meu, funciona super legal. Então eu recomendo mesmo essa parte do suporte, eles estão de parabéns. Aqui você ainda tem a parte de loja. Isso aqui é o seguinte, é como se fosse o marketplace da Hostinger, para você comprar produtos e serviços que eles têm e já colocar na sua conta que você criou e que você está utilizando. Então isso aqui também é super legal. Eu quero produzir um vídeo só sobre esta área também, mas para saber se vale a pena ou não, eu preciso que você comente e deixe aí tudo o que você tem de dúvida sobre a Hostinger, sobre o painel, sobre os serviços, os produtos, porque assim eu posso produzir o conteúdo, como eu já falei, muito mais assertivo. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Então aproveita, deixa aí nos comentários, para que assim eu possa te ajudar. Você vai me ajudar a te ajudar. Tem hora que eu falo Hostinger, tem hora que eu falo Hostinger, não tem problema. Daqui a pouco eu vou falar corretamente o nome dos caras. Mas o importante é que você tenha agora mais uma opção para hospedar o seu site. Aqui no TechZoom a gente vai produzir um monte de conteúdo sobre esta empresa, sobre os serviços e produtos que eles têm. E por isso é importante que você clique no primeiro link, conheça a Hostinger ou Hostinger, use o cupom do TechZoom e assim os conteúdos vão ficando cada vez mais avançados. Com a ajuda de vocês e com as dúvidas de vocês, eu vou produzindo, vou gravando os vídeos e vamos todo mundo se ajudando. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Foco no Siloto, foco no Siloto, foco no Siloto, foco no Siloto, foco no Siloto. Olha! É sujo? Vai! Vai, estou manchado aqui, hein? Eu estava ali no portão agora e o portão está enroscando, né? O portão eletrônico ali e tal. Pelo jeito, o cara colocou um motor menor, com a potência menor do que o peso do portão. Então, ele para no meio, o cara não vem aqui para arrumar. Então, eu estou esperando. Mas daí, toda hora, quando vai entrar um carro ou alguém precisa sair, alguma coisa, eu tenho que ir lá e dar uma forcinha, assim, né? E agora eu acabei me sujando.